O governo do estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social, reuniu na última segunda-feira, dia 30 de novembro, com representantes de três municípios da região central, presidente Dutra, Tuntun e governador Acha, para incentivar a adesão ao programa de aquisição de alimentos modalidade leite, PAA Leite, que tem por objetivo melhorar a política de segurança alimentar no Maranhão. O evento aconteceu no auditório Graça Tájera, na gerência regional de saúde, e contou com a presença de pequenos agricultores, representantes de cooperativas, de sindicato e de agências bancárias. Em entrevista à nossa equipe de reportagem, Andréas Reis Sales, coordenadora estadual do programa PAA Leite, falou do objetivo do programa e suas vantagens. Nós estamos reunindo com todo o corpo da Agerp, com os produtores rurais de leite da região, principalmente do município de Presidente Dutra, também com o Banco do Nordeste, para que a gente possa resgatar esse programa, conhecer os produtores que estavam, que outrora já foram fornecedores de leite para o programa, mas que hoje não estão mais entregando. E a gente buscar esse produtor, entender por que ele não faz mais parte do programa e trazê-lo, mesmo porque a gente está aqui nessa reunião, vendo que tem produtores que têm produção e diz que não tem para onde entregar. Então a gente tem o programa do leite, que é o programa de aquisição de alimentos, modalidade de incentivo à produção de leite, onde o principal objetivo dele é trabalhar esse produtor, principalmente o agricultor familiar e tirar essas famílias que estão na situação de extrema pobreza para receber esse leite que estão na condição de extrema pobreza e também da questão nutricional. Aquela família que, onde tem uma baixa, a família não tem como estar se alimentando com uma condição melhor, né? Então o leite, o programa do leite, ele visa justamente favorecer essas famílias e entidades também. A gente vê que está sendo resgatado, na verdade, a nível de Presidente Dutra, mas isso é uma preocupação do governo federal. Do governo federal, também do governo estadual e também da nossa secretaria. Por quê? Porque é interessante para o nosso estado a gente abranger o máximo de município possível. Mesmo porque Presidente Dutra, Governador Acho, Tum Tum, que estão aqui hoje presentes, poderão vir a aderir ao programa. Não só ter produtores, mas também ter o público que receba esse leite. Quando você coloca esses três municípios, não quer dizer que sejam só eles. Outros municípios também poderão aderir ao programa. Sim, não mais agora, nesse ano de 2020, mas a partir de junho de 2021, a secretaria já está aberta para diálogos, conversas com as prefeituras, com os prefeitos eleitos, para ir buscar lá as informações, conversar com o nosso secretário, o secretário Márcio Nayser, para mostrar quais são todos os programas na área social que a secretaria tem, dentre eles o programa de aquisição de alimentos, modalidade de leite. Para o agricultor Wesley Silva, o programa é muito importante e que a produção do leite pode proporcionar a melhoria desse trabalho. É uma reunião muito importante, que o governo do estado, através da Secretaria de Centro Social, veio à Presidente Dutra hoje para conhecer a realidade dos produtores de leite aqui da cidade de Presidente Dutra e tentar aumentar a produção do leite para o programa, que é um programa também muito importante, que é o programa do leite, o PA Leite. Então, esta reunião é bem-vinda, a gente está participando da reunião, escutando o que a secretaria tem para falar aos produtores e, ao mesmo tempo, a secretaria está ouvindo o que os produtores têm a falar sobre o programa. Obrigado. Obrigado.